Bom dia pessoal, bem-vindo de volta ao canal do Raio do Eastland, espero que esteja tudo bem com vocês, aqui deste lado está tudo ótimo. Hoje vou vos ensinar sobre os sinais de manuais que se fazem nas motores quando se vai ou em grupos ou sozinhos na estrada, está bem? Quando não tem hipótese de falar verbalmente tem que fazer sinais manuais. Vamos lá ver disso? Bora! Então pessoal, para começar, vamos começar pelo sinal mais básico quando se começa a andar de moto com um grupo que é ligar o motor. Então, mão direita em cima do acelerador, mão esquerda a fazer círculos, não é? Dessa forma. Punho fechado. De seguida, para a produção de condição sempre, vamos mostrar o sinal de formação de colunas quando se está a andar em grupo, está bem? Então, mão direita na mesma em cima do acelerador, como é o costume, que é para poder manter a aceleração. E vamos pôr o punho fechado com um indicador para uma fila ou dois dedos para duas filas de condição, está bem? Sempre nesta posição. Não esqueçam. Um dedo no ar se for para fazer só uma fila. Dois dedos se for para fazer duas filas, está bem? Agora, em posição normal ou para indicar até no trânsito se tiver algum problema com os piscas, temos a posição de virar à esquerda, braço esticado, viração à esquerda, e depois, para o outro lado, virar à direita, braço a 90 graus, mão aberta, isso é a posição de virar à esquerda, virar à direita. Posição de obstáculo, pode fazer com as mãos e com os pés. Há duas maneiras de fazer isso. Temos com as mãos, é, se for um obstáculo à esquerda, apontar para a esquerda, para baixo. Se for à direita, mesma coisa, apontar à direita, para baixo. Se for com os pés, que não consigo fazer com as mãos, é, esticar o pé, à esquerda, se for um obstáculo à esquerda. Se for um obstáculo dos dois lados, os dois pés esticados, ou, se tiver hipótese, as duas mãos a apontar para os dois lados. Temos o sinal de diminuição de velocidade, quer dizer, que vai em grupo e quer abrandar a velocidade, o que é que a gente vai fazer? Vamos fazer o braço esquerdo esticado e fazer movimentos para cima e para baixo. Que é para as pessoas baixarem a velocidade. Em seguida, temos mais uma indicação, que será, por exemplo, quando está aí no piquero, que a pessoa que está atrás de si ultrapasse. Vamos esticar o braço, em vez de fazer sinais para cima e para baixo, vamos fazer sinais para trás e para a frente. Indicando que a pessoa que está atrás da gente pode ultrapassar. Certo? Mão de centro aberto, está bem? Outro sinal muito importante quando vem em grupo, porque nem todos os depósitos de moto são iguais e, então, há motores precisam de abastecer mais vezes, outras menos vezes. Vamos fazer o sinal de preciso reabastecer. Então, mão direita em cima da celular não é mesmo? E vamos fazer um sinal a apontar para o depósito da moto. Outro sinal que também é muito importante saber, porque nem sempre correm as viagens e tomas de moto, as motas às vezes enquanto agariam. E vamos, então, indicar o sinal de problema no veículo. Outro sinal de problema no veículo é braço esquerdo esticado e um símbolo do polegar para baixo a dizer que está com um problema na moto. Está bem? Outro sinal que vai haver muito nos grupos é o parar o movimento. O parar o movimento é fácil. É como se fosse o sinal para virar à direita, mas com o punho chá. Quer dizer, quando for mão em cima da celular, vamos puxar a mão e manter esta posição. Isto indica que é para parar o movimento. Agora, temos também, nessa altura, muitas vezes fazes outro sinal também, que é para desligar os motores. Será um sinal deste tipo assim. Mão horizontal e, de um lado para o outro, a indicar que é para parar os motores. Mais sinais importantes para o trânsito. Temos o sinal de agradecimento aos condutores, como eles nos deixam ultrapassar. Será, depois da ultrapassagem, indicar um pé para a esquerda, a agradecer a ultrapassagem, o facto de ele ter facilitado a ultrapassagem. Temos um sinal que todos os motoqueiros fazem entre eles, que é o sinal de reconhecimento, que é o braço esquerdo esticado com o sinal de V, Vitória, para a esquerda. Este sinal é de reconhecimento, é de dizer, de dizer olá. Outro sinal que vão ver muitas vezes os motociclistas fazerem, é o bater com a mão no capaceiro. Este sinal indica que há forças da autoridade mais à frente. Este sinal indica que há polícia, que há radar, que há um acidente, indica um perigo mais à frente, está bem? Acho que temos basicamente visto todos os sinais mais habituais e os sinais de grupos. Meus amigos, acho que estes são os sinais todos que posso a vos ensinar quando estamos a andar de grupo. Agradeço a vossa companhia e não se esqueçam, se gostaram do vídeo deixem um like se inscrevam ao canal e partilhem o canal. Muito obrigado, até à próxima. Obrigado.